Olá, o ministro da educação, Aloysio Mercadante, anunciou as novas regras do Exame Nacional do Ensino Médio. Veja o que vai mudar no Enem deste ano na entrevista do ministro à imprensa. A evolução que nós tivemos no trabalho do Inep, quero aqui reconhecer já inicialmente o esforço incrível que os funcionários e servidores do Inep vêm fazendo ao longo da história do Enem, mas particularmente para esse Enem, para que a gente possa ter avanços importantes no Exame Nacional do Ensino Médio para 2012. Então, eu vou fazer uma apresentação breve inicial e depois o Luiz Cláudio vai detalhar as mudanças mais específicas que nós estamos patrocinando. Primeira informação que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o Enem hoje, ele é uma peça estruturante do sistema de ensino superior do Brasil, porque, na realidade, ele é o grande instrumento de avaliação do mérito de desempenho dos alunos para um conjunto de possibilidades. Primeiro, para o ProUni. Nós já tivemos aí mais de um milhão de bolsas de estudos concedidas e a única régua democrática em que todos os estudantes têm a mesma oportunidade para poder ter acesso a um programa de bolsas de estudo, porque antes a bolsa era, cada universidade oferecia como queria, cada pró-reitor escolhia quem receberia ou não, agora não, é um critério republicano de mérito para que os alunos de baixa renda tenham acesso ao ensino superior privado em condições isonômicas. O Sisu teve e continua tendo um avanço muito positivo no sentido do reconhecimento das universidades, portanto, nós resguardamos sempre o princípio da autonomia universitária, de adesão ao Enem como o critério de acesso às universidades. Cada universidade, ela pode utilizar o Enem da forma que julgar mais adequada. A ponderação, ou mesmo se ela quiser, ela pode fazer ainda uma avaliação complementar. Mas o Enem claramente permite que os alunos, a partir de agora, disputem as vagas nas mesmas condições. Porque antes, quem tinha recurso, podia, por exemplo, pegar o avião e fazer dez vestibulares. Quem não tinha, jamais teve essa possibilidade. E agora não. O exame é o mesmo para todas as vagas, especialmente nas universidades federais, mas não só. E o outro instrumento é o FIES. O FIES, nós já estamos, esse ano, com quase 200 mil contratos assinados. Ele tem crescido de forma muito substantiva. Você tem um prazo de carência para pagamento, juros 3,4% ao ano, 16 anos para pagar mensalidade. Portanto, ele está permitindo a permanência e o acesso de muitos estudantes que não poderiam acessar o Ensino Superior, para além do ProUni. E para duas áreas, Medicina e Licenciatura, para Medicina e Licenciatura, nós asseguramos que aqueles que forem, médicos que forem trabalhar no SUS, e professores que forem trabalhar na rede pública, eles abaterão 1% da dívida do FIES ao mês, portanto, em oito anos, no máximo, eles liquidam integralmente a dívida com o FIES. É um estímulo a mais para nós fortalecermos a Medicina, junto ao Sistema Único de Saúde, o SUS, e fortalecemos a Licenciatura na Rede Pública de Ensino Básico. O outro programa é o Ciência Sem Fronteiras. Nós terminamos um edital agora para mais sete países. Agora, em junho, a gente divulgará os resultados. Foi muito disputado as vagas, muitos alunos interessados. Já tínhamos feito um primeiro edital para cinco países, Estados Unidos, Alemanha, Itália, França e Reino Unido. E agora estamos fazendo para Coreia, Canadá, Austrália, Holanda, Bélgica, Portugal e Espanha. E faremos agora o nosso terceiro edital. O critério é basicamente o Enem, 600 pontos no Enem. Ninguém poderá acessar o Ciência Sem Fronteiras no âmbito da graduação se não tiver obtido pelo menos 600 pontos no Enem. Há outros critérios complementares. Por exemplo, se ele ganhou uma medalha nas Olimpíadas de Matemática, nas Olimpíadas de Português, isso conta. Se ele é aluno da Bolsa PIBIC, de Iniciação Científica do CNPq, conta. Mas o critério definidor essencial é o Enem. E, aproveitando sua deixa, nós estamos fazendo também um esforço muito grande para estimular o ensino de línguas, porque essa é a maior restrição que nós temos. Os alunos precisam ter o TOEFL para as universidades de língua inglesa. Poderão ficar seis meses estudando a língua, mas, de qualquer forma, é muito importante o Enem deste ano, que muitos jovens poderão acessar o Ciência Sem Fronteiras. Os melhores alunos do Brasil poderão ir para as melhores universidades do mundo. Nessa última viagem que eu tive com a Presidenta Dilma, nós encontramos, por exemplo, 32 alunos que estavam em Harvard. Sete estavam fazendo estágio na NASA e dois estavam fazendo estágio na Boeing. Então, além de, e jamais chegariam em Harvard pelo padrão de renda que eles tinham, chegaram pelo mérito e o acesso foi ao Enem. Portanto, o Enem é uma conquista republicana. Além disso, o outro papel absolutamente fundamental do Enem é que ele está ajudando a estruturar o currículo do ensino médio. Porque, no âmbito do ensino médio, estão aumentando as exigências. E uma coisa interessante, não sei se vocês verificaram, a aprovação melhorou muito pouco, melhorou muito pouquinho no último indicador, a reprovação cresceu um pouquinho, mas caiu a evasão. Quer dizer, os alunos, mesmo aqueles que foram reprovados, estão permanecendo e disputando o ensino médio com mais perspectiva de acesso. Então, o Enem, além disso, ele é um certificador do ensino médio. Ele certifica os alunos que não concluíram de forma regular o ensino médio e permite, se eles adquirirem uma certa pontuação, a possibilidade da diplomação. Portanto, ele é um instrumento bastante amplo, indispensável ao sistema de educação. E, finalmente, e é importante que o Brasil discuta isso com seriedade, o Enem não é uma criação do sistema educacional brasileiro. mesmo porque nós chegamos muito tarde nas exigências de uma boa educação ao longo do tempo. A nossa primeira universidade é do século XX, nós temos países na América, quando o Harvard foi criado em 1648, nós já tínhamos 12 universidades na América Espanhola. Então, o Enem existe nos Estados Unidos, exatamente um exame semelhante, nas mesmas condições, não feito da mesma forma, nas mesmas condições, nas mesmas exigências, e nós estamos hoje com uma parceria muito intensa com os organizadores do Exame Nacional de Certificação americano, há 85 anos. 85 anos de história. Na China, o exame é uma vez só na vida o aluno pode fazer o exame, não tem uma segunda oportunidade. Não é que não tem no mesmo ano, não tem na vida, é uma vez só. Entrou, entrou, não entrou, está fora. Alemanha, França, Reino Unido, todos têm um exame nos moldes do que é o Enem. Portanto, ele é um instrumento que se consolidou a nível educacional, exatamente porque ele permite a igualdade de oportunidades e o acesso. Nós temos uma dificuldade adicional, além do fato de ser uma experiência recente, é um aprendizado permanente, nós não tínhamos nenhuma experiência de um exame nessa escala, o crescimento do exame, exatamente por todas essas possibilidades, está ali. nós estamos falando em 2002, 2004, nós temos 1,6 milhões, em 2011 nós temos 5,4 milhões de acessos, de alunos inscritos que participaram do Enem. Então, as inscrições chegaram a 5,4 milhões de pessoas. Então, o Enem, ele é do tamanho do Brasil, e o Brasil é um país grande, um território imenso e, portanto, o primeiro grande desafio do Enem, e agora eu vou falar quais são as providências que nós estamos tomando, o primeiro grande desafio do Enem é gestão e logística. gestão de todo o sistema e logística. Para vocês terem uma ideia, no dia do exame, 400 mil pessoas trabalham. Com regras absolutamente severas e padronizadas. 140 mil salas de aulas foram, isso foi, vai depender das inscrições, seguramente deverá ser maior do que nós tivemos no ano passado. Nós tivemos no ano passado 9.728 rotas para distribuição das provas. E percorremos, para levar essas provas, 304 mil quilômetros percorridos. 72 batalhões do Exército, além da Polícia Federal, Polícia Militar, participaram, da Polícia Rodoviária Federal, participaram ativamente da Operação Enem. Portanto, é uma operação extremamente complexa, exige uma gestão muito eficiente e, no ponto de vista, de forma simples, vamos supor que, no ano que vem, a gente faça o Enem nesse período do que nós estamos, vamos supor, e a gente tenha que enfrentar uma inundação como essa que tem na região norte. Como é que você responde a uma situação como essa? Ou que nós tenhamos problema de oferta de energia numa região do Brasil. Então, o Brasil, pelo seu tamanho, pela sua complexidade e pelo tamanho que esse exame exige, para que ele tenha uma régua única, um padrão único da República Brasileira para acesso a todas essas possibilidades, ele é uma operação logística complexa. O ano passado, nós tínhamos 1.200 itens que eram monitorados para a realização do Enem. Este ano, põe na tela para mim essa informação, 3.449 itens estão sendo monitorados com três etapas. Então, nós quase triplicamos os pontos de atenção para a gestão do Enem. Estamos aumentando, portanto, o rigor. Volta lá para mim um pouquinho. Põe lá em cima. Então, quando é amarelo, é não informado. Quando é verde, que está validado. E quando está vermelho, é item invalidado. Então, vocês vejam ali, primeiro item, as informações acerca da correção das provas estão devidamente detalhadas de maneira clara, principalmente as que tratam da redação e da composição da nota da prova objetiva, inclusive incorporando o argumento jurídico de considerar a possibilidade de terceira correção como recurso de ofício. Então, qual é o prazo para estar pronto? A execução, a validação, porque tem um gestor que valida, e se tiver ainda a necessidade de certificação. O objetivo básico de toda essa listagem são três níveis de atuação que nós temos que analisar, três níveis de cheque para 3.439 itens. E 39 itens. 3.439 itens. Então, quem são os certificadores, quem é o executor, quem é o validador? Então, nós temos responsáveis por cada um dos itens, etapa por etapa, durante todo o processo. Dependendo do grau de complexidade... Então, quando há uma operação mais complexa, ainda exige, além dos dois gestores que estão certificados, uma instância de certificação daquela operação. Então, nós praticamente triplicamos os pontos de atenção, porque nós temos mais experiência, o INEP adquiriu mais experiência na gestão do Enem, e nós estamos com todo o processo informatizado e monitorado a partir de agora. Então, são todos esses itens, quer dizer, o prazo, a execução, a validação, a certificação. Volta para a apresentação. O segundo ponto... Os 3.469 pontos de atenção, todo o checklist que nós fizemos, que é a gestão do risco e a certificação do processo. Nós achamos que vamos ter, o ano passado, e é bom lembrar, nós não tivemos um problema logístico. Todas as provas foram e voltaram nas condições das exigências e as provas foram feitas com todo o padrão que o Enem exigia. Nós tivemos aqui concursos com 10 mil provas e com erros de entrega de gabarito, de prova, com problemas bastante sérios. Nós não tivemos nenhum problema, apesar da complexidade logística. Esse ano, nós triplicamos o rigor na gestão do risco e o processo de certificação. O outro item que nós trabalhamos intensamente esses meses é aumentar o banco de itens. Quanto maior for o nosso banco, mais seguro será o processo. E nós precisamos de tempo para que isso aconteça. Então, nos Estados Unidos, é uma informação também sigilosa, ninguém sabe exatamente quantos mil itens, mas seguramente eles têm mais de 50 mil itens, muitas vozes dizem que são cerca de 80 mil itens validados, eles demoraram 85 anos para construir. E na teoria de resposta ao item, você precisa não só elaborar o item, mas você precisa pré-testar o item para ele ter validade no sistema, para que eu possa fazer exames que são comparáveis no tempo, que são semelhantes ao longo do tempo, para que a gente tenha uma série que mantenha um certo padrão de avaliação. Então, nós fizemos um mutirão intenso esse ano, já fizemos. No primeiro mutirão que nós fizemos, tivemos 22 universidades, trabalharam cinco dias ininterruptos, em tempo real, online, com toda a segurança, para ampliar de forma substantiva o banco de itens. E todos os itens, nós só consideramos como itens para o nosso banco depois de pré-testados. E o MEC também tem sido bastante competente em aprender com as dificuldades do passado. Então, nós estamos fortalecendo o nosso banco de itens, porque à medida que a gente tiver um banco, nós temos dito, e é mais ou menos isso mesmo, nós podemos, um dia, quem sabe, abrir inteiramente as questões, os alunos podem estudar todas as questões, e seguramente, por exemplo, aquele aluno que conseguir responder as 80 mil questões que estarão no banco, ele tem que entrar na universidade. Você evita o risco da fraude, você elimina essa possibilidade, na medida, ou reduz de forma substancial, e você também define a grade de aprendizado, você dá um padrão curricular. Então, fortalecer o banco de itens, nós vamos fazer outros mutirões, como este, buscando exatamente consolidar essa segurança sistêmica para os futuros ENEM. Então, além da certificação do processo de gestão de risco e o desafio logístico, nós estamos aumentando o banco de itens da prova. O outro problema identificado era aperfeiçoar o sistema de avaliação das redações. Nós modificamos substancialmente, nós vamos detalhar agora para vocês, exige uma certa atenção, nós vamos explicar passo por passo como é que será feito, mas nós mudamos substancialmente o sistema de avaliação das redações. Nós vamos reduzir a margem de dispersão, porque nós tínhamos dois corretores, então nós reduzimos a margem de correção, teremos um terceiro corretor, vamos explicar como é que isso funciona, e se permanecer a dispersão, nós iremos para uma quarta avaliação, que é uma banca certificadora, uma banca com três membros, coordenado por um doutor, que faz a avaliação final, porque a redação sempre tem subjetividade, e nós precisamos ter segurança do processo de correção. Então, nós mudamos a metodologia. Além disso, nós vamos mostrar quais são os critérios que serão utilizados no processo de redação, quais são as exigências que os alunos deverão estar preparados para enfrentar, para fazer uma boa redação. E, nessas exigências, também vai valer a dispersão. E, portanto, uma terceira correção. Nós vamos já detalhar essa nova... É uma grade de análise que dá um salto de qualidade em relação ao que nós tínhamos. Não só porque nós aumentamos os níveis de segurança e uma banca certificadora final de avaliação, como nós temos, além disso, cinco níveis de avaliação. E, se houver dispersão em um nível, vai para um terceiro analista verificar. E, se permanecer a dispersão, vai para a banca também. Então, é um sistema mais complexo, mas muito mais seguro, muito mais rigoroso. Nós vamos ter filtros mais precisos para avaliar. E nós vamos também distribuir para todos os alunos um guia para a redação. Um guia completo. Não só diz quais são as exigências, como é que ela é corrigida, dá exemplos, como também exemplo de boas práticas na redação para cada uma das exigências de competência que estarão sendo apresentadas para eles. Então, nós vamos apresentar um guia para os estudantes e para os corretores, bem preciso, bem definido, para que eles possam participar do Enem com mais segurança e com bastante orientação. Quero dizer que todas as mudanças que nós fizemos, quero agradecer aqui publicamente à Associação Brasileira dos Avaliadores, nós criamos um comitê científico, discutimos intensamente para chegarmos a essas conclusões, e estamos bastante preparados para enfrentar esse grande desafio que é fazer o Enem cada vez mais aperfeiçoado, mais seguro, e que dê tranquilidade para as famílias e para os jovens que vão participar desse processo. Eu vou passar para o Luiz Cláudio, então. Ele vai entrar, depois nós vamos deixar com vocês todas essas transparências, tudo bem detalhado. Ele vai começar a explicar agora as datas, prazos, procedimentos, e, sobretudo, mergulhar no problema da redação, que é uma das inovações mais importantes. Vamos lá. Bom, cumprimentar o ministro... Só uma coisa, Luiz Cláudio era o nosso secretário da SESU, do Secretaria de Ensino Superior, e hoje é o novo presidente do INEP. Quero saudar o nosso ministro Luiz Mercadante, do secretário Henrique Paim, e tenho que, de público, aqui o ministro já fez, mas primeiro agradecer a equipe técnica da DAEB, do INEP, o Dênio, todos que trabalharam intensamente nisso, e agradecer ao ministro que, desde o primeiro momento, participou de todos os processos. Eu tenho que dar esse testemunho, que o ministro acompanhou, para e passo, para que nós chegássemos a isso. Então, nós vamos apresentar, primeiro, o edital estará publicado amanhã, nós teremos a publicação do edital no Diário Oficial, o período de inscrição, de 28 até 15 de junho, portanto, nós teremos esse período para que os nossos participantes, os interessados, possam fazer as suas inscrições, e aí tem um delay para o prazo final de pagamento, porque, às vezes, a pessoa faz a inscrição, ela pode ter o pagamento até o dia 20 do 6. Então, todo pagamento processado até 20 do 6, a inscrição é válida. As provas, a primeira prova no dia 3, que é um sábado, Ciências Humanas e Ciências da Natureza, e a segunda prova no domingo, dia 4 de novembro, Linguagem, Códigos e Suas Tecnologias, e a Redação e também Matemática e Suas Tecnologias. O horário, evidentemente, de Brasília, sempre em todos os locais desse país, ao meio-dia nós teremos a abertura dos portões, o primeiro dia, como nós não temos a redação, nós temos uma duração de 4 horas e meia, então, de 13 às 17h30, e o segundo dia, de 13 às 18h30. Os gabaritos estarão divulgados e disponíveis na página do INEP na quarta-feira, dia 7, e os resultados... 7 de novembro. E os resultados 28 de dezembro. Portanto, nós teremos todos os resultados já processados e divulgados no dia 28 de dezembro. Vamos falar um pouco, e o ministro disse, esse foi um dos grandes desafios, até porque depois o ministro vai anunciar, discutindo com a Comissão de Especialistas, eu quero reiterar o agradecimento à Comissão de Especialistas do INEP, à Abave, à Academia, que discutiu isso longamente conosco. A geração de conhecimentos nisso no Brasil existe, mas precisa ser fomentada, e o ministro vai falar um pouco sobre isso, mas participaram conosco ativamente na construção do modelo, que fosse um modelo... O ministro sempre nos pediu, olha, eu quero segurança, tranquilidade, para o estudante, para os seus familiares, enfim, nós estamos falando de mais de 5 milhões de pessoas. O ano passado, o que nós tivemos, vocês acompanharam bem, nós tínhamos uma discrepância de 300 pontos. O que nós fizemos esse ano? Primeiro, nós mantemos as duas correções independentes, quando eu falo correções independentes, são corretores treinados, avaliados, tudo isso tem um treinamento pela equipe técnica da DAEB, são corretores que não sabem, evidentemente, anotam um dos outros. Havendo uma discrepância maior que 200 pontos, ou seja, nós reduzimos para 20%, só para se ter uma ideia, evidentemente que é só uma comparação em termos de mundo, foi uma das coisas que eu mais discuti, o ministro pediu que assim o fizéssemos, com o College Board do SAT, pela experiência deles. Explica o que é. O College Board é o que faz o teste similar ao nosso nos Estados Unidos, e eles, como o ministro disse, têm essa experiência. Nós discutimos três coisas, redação, que eles têm as mesmas dificuldades, apesar do conhecimento gerado ser maior pelo tempo, o pré-teste e a segurança. Então, 20% é também o que eles utilizam, então nós reduzimos para 20% na soma, e um grande avanço, até na discussão com os especialistas, é que nós vamos ter também 80 pontos nas competências. Porque muitas vezes você pode ter a nota sem a discrepância no total, nós vamos explicar isso em breve, mas você pode ter discrepância nas competências, e mostra, então, que nós precisamos fazer uma análise para que essa redação seja mais bem avaliada e o estudante tenha a nota realmente que deve naquele texto. E aí, passando por esse primeiro, esse terceiro corretor, que agora reduz a discrepância e a discrepância na competência, persistindo a discrepância, nós vamos por uma banca com três avaliadores. Então, nós estamos dando bastante segurança ao sistema para que três pessoas treinadas, qualificadas, com experiência, possam analisar aquela redação e dar a nota mais adequada ao texto. Então, só para se ter uma ideia do infográfico, seria isso. Dois corretores independentes, não havendo discrepância, nós vamos para uma média aritmética simples, porque é uma vez que houve concordância na nota final, total e também nas competências. Se houver discrepância, nós vamos para a terceira correção, ou seja, o estudante está tendo um recurso de ofício, nós temos dúvidas nisso, vamos verificar o que acontece. Vai para o terceiro corretor. Não havendo discrepância, você faz uma média aritmética simples entre o terceiro corretor e o que ele mais se aproximar dos dois primeiros, persistindo a discrepância vai para a banca, ou seja, o segundo recurso de ofício. Nós vamos mostrar alguns exemplos para vocês verem como é que vai funcionar. Próximo, por favor. Só para vocês terem uma ideia o quanto é importante isso, e o ministro já adiantou, em julho nós vamos ter um manual onde o estudante vai saber todos esses exemplos de uma boa redação em cada competência. A primeira competência, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, para que ele saiba o que se espera dele, que nós possamos também, como o ministro disse bem, cada vez mais fazer a indução de melhoria do currículo no ensino médio. Você está indo em um ritmo, é muito complexo, a gente está acostumado a discutir, mas vocês estão se aproximando a primeira vez. Então, o que são as competências? Primeira competência, demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. Segundo, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo, argumentativo. Dissertativo, argumentativo. Três, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Quarto, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E, quinto, elaborar proposta de solução para o problema abordado, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Então, são cinco níveis de competência. Nós vamos detalhar cada um desses cinco níveis para os alunos, no guia, para que eles saibam exatamente o que se espera da redação que eles terão para fazer. Além disso, se na leitura dos redatores, como foi explicado, um não conhece o outro, os dois vão ler o mesmo texto, com essa matriz, se houver a diferença de nota em cada um desses itens, superior a 80 pontos, vai para um terceiro analisar, que também não conhece os dois, para verificar e fazer arbitragem. Se for mantida a dispersão, vai para a banca de três, que tem que ter, então, a média aritmética e é presidida por um doutor. Além disso, se na NAG, mesmo que não haja discrepância de 80 pontos, mas se no final da leitura houver uma discrepância de 200 pontos, 200 pontos em mil, que é essa nota final, 20 em 10, vai para um terceiro corretor. Então, vale para cada item a dispersão, a partir de agora, e vale para o conjunto da redação a diferença, que é menor do que era antes, que era 300 pontos. Além disso, tem uma última instância, que é a banca de seleção. Então, os filtros são muito mais rigorosos, a objetividade da correção tende a convergir em função desse procedimento, temos cinco competências e reduzir a margem de dispersão. Isso, e cada competência, nós vamos ter exemplo que vai mostrar isso tudo, cada competência vale até 200 pontos, é por isso que dá mil, não é cinco vezes 200 mil. O próximo, por favor. Só para se fazer uma comparação, então, para se verificar aonde nós estamos chegando dentro dessa otimização. O que era em 2011? Nós tínhamos dois corretores, continuamos com os dois corretores. Em 2011, nós trabalhávamos com a discrepância de 30%, ou 300 pontos. Nós reduzimos para 200 pontos. Discrepância na competência não existia. Eu quero reiterar que esse é um grande avanço, porque agora nós vamos observar discrepância na competência, mesmo que a nota total seja similar, porque é importante para efeitos pedagógicos, para efeito de correção, para efeito de melhoria do processo. Nós temos agora uma competência maior que 80%, e qualquer competência nós consideramos discrepância. A terceira correção em 2011, uma pessoa só, o terceiro corretor, que é um processo que, veja, foi sendo construído, evoluído, foi uma evolução em 2011, era o supervisor, uma pessoa era a instância final. Não, nós criamos uma terceira correção independente, mas que não é a instância final, e, em persistindo a discrepância, vai para uma banca, essa sim, com três professores, analisando, discutindo as competências, e a total, essa sim, nesse caso, dessa redação, que precisa dessa análise, que o sistema aponta para isso, essa banca, então, dá a nota final. Então, nós aumentamos o rigor, o que nós queremos aumentar é a tranquilidade do estudante, que ele vai ter o seu texto avaliado dentro dos melhores critérios disponíveis pela academia, pelos especialistas, para avaliar o texto, que tem subjetividade, e, por isso, precisa de sistemas aperfeiçoados. Foi o que fizemos. Próximo. E aqui é muito importante. Nós entendemos isso, e o ministro vem reiterando esse pedido, a equipe da DAEB está construindo, em julho vai estar disponível para ser distribuído, tanto na página para download, como PDF, e nós vamos também fazer os guias impressos, mandar para as escolas, escolas públicas, enfim, para que o estudante tenha acesso a isso. Exemplos concretos de texto para cada nível e competência. Então, o que se espera? São especialistas, a equipe de especialistas já está trabalhando nisso, a nossa equipe, a equipe da BAVE, a equipe de consultores, que trabalham nessa área no Brasil, conhecidos acadêmicos brasileiros. Então, veja, para cada nível e competência, ele vai saber o que se espera. Explicação da metodologia de correção com detalhamento do que se espera em cada competência. Então, naquela competência, o que é uma boa redação? O que é uma redação que não é boa? O que estaria naquele nível? É preciso que o estudante saiba o que se espera dele, e que nós induzamos, então, essa melhora. E, por fim, exemplos de redação de excelência. Nós vamos estar apontando e colocando redações que têm consistência nas cinco competências, que abordam cada dessa competência como se espera. Próximo. Aqui, alguns exemplos que eu acho que vão ilustrar bem tudo o que nós falamos. Partindo do mais simples, para alguns, que os filtros criados pelo novo modelo vão nos ajudar a dirimir as dúvidas. Exemplo 1. Um participante que tem uma redação, e nós colocamos números somente para exemplificar, nota do corretor 1,600, nota do corretor 2,800. Não temos discrepância, é uma redação que está dentro dos 20% que nós entendemos razoável pelo treinamento que damos aos corretores, pelo que se verifica em redações ao longo do mundo, pelo que a academia aponta, razoável. Então, a nota final desse participante seria 700, ou seja, a média entre os dois corretores. Esse é o caso mais simples. Nós fizemos uma série de simulações, evidentemente, para verificar o que se espera, o que foi o comportamento passado. Então, todo o estudo foi muito técnico para nós chegarmos a essas conclusões. O exemplo 2. Veja, nós temos um corretor que deu 480, e o segundo corretor que deu 800. Então, nós tivemos uma discrepância maior do que 200 pontos. Então, evidentemente, eu não posso fazer uma média, porque eu tenho dúvida, não causou convencimento ao corretor a nota desse estudante, a nota desse texto. Ele vai para o terceiro corretor. O terceiro corretor, repito, independente, ele não vê a nota dos outros dois, ele avalia a redação nas suas cinco competências, dá a nota 720. Então, veja, claramente, nós tivemos uma aproximação do corretor 2 com o corretor 3, a média é feita entre o corretor 2 e o corretor 3, e a nota do participante é 760. Ou seja, aquela nota do corretor 1 é descartada, porque não houve convergência com ela, ou seja, a discrepância permaneceu. Então, nesse caso, nós teríamos resolvida na instância do terceiro corretor. Próxima. Veja, essa é uma que vai para a banca, é um exemplo que a gente colocou que vai para a banca. Corretor 1, 480. Corretor 2, 800. Nós tivemos uma discrepância. Esse exemplo é muito interessante, eu estou colocando para vocês verem como é que o modelo que nós construímos, com os especialistas, é interessante, e nos permite, e nós estamos trabalhando intensamente para isso, e nós só temos uma correção bem justa e bem elaborada. A nota é 640. O que nós temos aqui? O corretor 3, ele deu uma nota equidistante das duas. Ficou exatamente no meio. Então, que convencimento? Como é que nós vamos fazer? Qual seria a opção? A opção técnica, nesse caso, é ir para a banca. Porque nós tivemos uma nota 480, uma nota 800, discrepância, e o corretor 3 não causou convencimento, ele não resolveu a questão. Ele disse, olha, essa redação é 640. Então, nós temos, o sistema aponta que essa redação precisa ter uma análise específica. Ela vai para a banca, a banca vai fazer a análise e a banca vai atribuir a nota ao participante. Próximo. Esse. 400, 640. Corretor 3, 880. Veja que, nesse caso, no caso anterior, era equidistância, vocês perceberam. Nesse caso, o corretor 3 mantém a discrepância, mais de 300 pontos com o 1 e mais de 300 pontos com o 2. Da mesma forma, o que eu tenho que fazer? Eu reitero, desculpe, mais de 200 pontos. Eu reitero que, ano passado, essa correção seria final. O que nós fazemos agora? Não, ela não é final. Porque nós temos uma discrepância de 200 pontos com o 1 e com o 2. Então, vai para a banca. Ou seja, nós estamos fazendo um refinamento no sistema para que a branca sempre esteja pronta a responder os casos que nós tenhamos discrepância, ou, enfim, que não cause convencimento aos dois e ao terceiro. E a última, um exemplo de competência. Olha como é que o sistema nos permite verificar e corrigir, porque, repito, nós estamos falando, não é de uma questão numérica quantitativa, nós estamos falando de uma questão pedagógica, de avaliar o texto, de ser justo. Corretor 1,640, corretor 2,480. Na nota total, nós não temos discrepância. Se nós observássemos a nota total, não é verdade? Nós temos ali a diferença entre os dois, sem discrepância. nós temos 160 pontos, ou seja, está menor do que os 200 pontos. Então, por que ela vai para a banca? Porque, observa-se que, na competência 1, o corretor 1 deu 160 e o corretor 2 deu 40. Veja, nós não estamos num sistema simplesmente numérico de algoritmo, nós estamos num sistema, olha, nessa competência, um deu 160 e o outro deu 40. O que está acontecendo? Esse estudante tem ou não essa competência? Se nós estivéssemos trabalhando somente com um algoritmo numérico, nós iríamos dizer, está bem, vamos fazer a média. Mas é pedagógico. Vai para o... Então, houve a discrepância na competência 1, vai para o corretor 3. O corretor 3 dá, então, a sua nota total. Mas, antes que tudo, observa-se a nota dele na competência 1. Como ele valorizou a competência 1, 120, e, portanto, não tem discrepância com o corretor 1, aí, então, se faz a média. Ou seja, chegou-se à conclusão que aquele estudante, aquele participante naquela competência, ele realmente está bem avaliado, é aquela avaliação dele. E aí a média se faz, e a nota final do participante seria 620. Bom, são alguns exemplos para ilustrar o que nós buscamos. Nós buscamos ter um sistema cada vez mais justo, que consiga, dentro da subjetividade, que é a avaliação de um texto, ter todo esse processo que possa nos permitir analisar o estudante no total, nas suas competências. Reitero que nós estamos tendo treinamento intensivo com os corretores, melhorando, otimizando tudo isso, vamos continuar a fazê-lo. Tem um grande avanço também, ministro, que nós vamos fazer na questão de treinamento. logo após a prova aplicada, e essa é uma inovação deste ano, a prova aplicada, o resultado liberado, todos os corretores estarão online, em treinamento, com o texto que foi dado, com o tema da prova. Exatamente para... aí, agora, que, evidentemente, ninguém sabe, anteriormente, qual é o texto, qual é o tema. Então, além de todo o treinamento geral, após a divulgação do resultado, teremos uma semana, enquanto as provas estão em trânsito para chegar, para treinar sobre o texto específico. Então, com isso, nós esperamos que tenhamos, com certeza, uma redação e um texto cada vez mais bem avaliado. Tem uma última mudança só, que a gente queria... Passa para mim. Pode passar. A última é o seguinte, a nota de corte para a certificação dos alunos que fazem o Enem para o reconhecimento do ensino médio, que não cursaram de forma regular o ensino médio, é, a partir de agora, 450 pontos em cada área do conhecimento e 500 na redação. E era 400 antes. Então, houve um pequeno aumento em função da análise que nós fizemos, juntos com os especialistas de avaliação, de qual deveria ser o critério de corte. Então, é 450 pontos em cada uma das áreas e 500 na redação. A discussão com o Concede também. É, tivemos na discussão com o Concede também para poder chegarmos a esse critério. Então, é uma exigência um pouco mais rigorosa dada a avaliação que nós fizemos do desempenho diante da certificação. Então, essas são as mudanças fundamentais que nós estamos fazendo, portanto, na logística e na gestão do sistema. estamos quase três vezes mais rigor no controle e no acompanhamento, nos pontos de atenção. Uma mudança importante, nós fortalecemos muito o banco de itens, o que nos dá muito mais segurança para os futuros Enem. E, sobretudo, a redação. Vocês viram que agora tem cinco competências. Além da correção geral, tem a avaliação, a correção de cada uma das competências, com filtros mais finos, dando muito mais convergência e objetividade para o resultado final e muito mais segurança para o estudante. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto